O portal JC 24 horas está com o professor Alê Almeida, presidente do Sinti Regional de Floriano, que vai nesse momento esclarecer aos servidores do município sobre os precatórios do Fundef. Então, algumas coisas têm que ser esclarecido e levar o conhecimento dos servidores para que eles possam acompanhar o dia a dia, como vai ser desenvolvido, como é que vai ser tratado, nesse momento, os precatórios do Fundef em nível municipal. Então, para todos os nossos trabalhadores de educação da rede municipal, a nossa explicação é a seguinte, nós não podemos deixar de falar um pouco no Fundeb, que a partir de 2021 nós deixamos de ser o Fundeb antigo para passermos o Fundeb permanente. E que a partir de 2021 nós tivemos no Brasil todo aquelas prefeituras e estados que não cumpriram a lei do Fundeb, tiveram que ratear no final do ano as sobras do Fundeb. Na cidade de Floriano não aconteceu isso. Por quê? Porque foi demonstrado que o município de Floriano tinha cumprido as metas do novo Fundeb, portanto, não houve as sobras do Fundeb no município de Floriano. Estamos já nesse empenho também, dessa fiscalização, para saber se está sendo empenhado esse ano de 2022. Se não tiver sido empenhado, lá no mês de dezembro será pago essa sobra do Fundeb. Agora, o Fundeb é um recurso que ele funcionou no Brasil do ano de 1997 ao ano de 2006. Então, durante esse tempo, o Fundeb, que é um recurso que vem para uma ajuda dos estados do Norte e todos os nove estados do Nordeste, na época, não foi, digamos assim, feito um repasso total para os municípios e os estados do Nordeste e alguns do Norte. Então, agora, nós temos um recurso de precatório do Fundeb que soma nove bilhões de reais. E essa batalha vem desde 2009. O município de Floriano sabe, o Sinti tem feito as reuniões, tem feito colocações em relação a esse recurso, que quando ele chegar ao município, seja ele qual for o município, 60% do recurso que chegar é para ratear entre os professores que trabalharam nessa época, de 96 a 2007. Então, nós estamos agora na finalidade desse grande empecilho que teve lá no Congresso, Senado, Câmara Federal, mas agora nós já estamos com a certeza, já é lei, que o precatório do Fundeb é para ser rateado com os trabalhadores, professores das redes municipal e estadual. Professor, nesse momento, o que é que os servidores da educação podem esperar do jurídico, do Sinti? Tem se envolvido, está buscando a resolver a situação? Exatamente. Desde 2009, que o Sinti trabalha essa situação, desde 2009, foi contratada uma assessoria jurídica em Brasília, devido ser tão complexa essa situação, e nós estamos aí para ajudar os nossos professores, sócios do Sinti. Então, esse recurso, ele é para todo aquele pessoal que trabalhou nessa época, que fosse efetivo, que fosse contratado, e chegou o momento. Por quê? Porque o Ministério Público Federal orientou, através da medida 114, que foi aprovada para ser feito esse rateio. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí acatou. E quando esse recurso chegar aqui, em Florian, o que é que vai acontecer? A gestão, o Sinti e a categoria vai ter reunião, para se saber quem vai receber, quanto vai receber, e por aí vai, vai ser feito esse levantamento. Não é agora, é quando ele chegar. Porque não adianta você estar fazendo reunião agora, se você nem sabe quanto é o valor que ainda vai entrar. Então, a gente coloca para nossos servidores da rede municipal, que o Sinti está aqui, trabalhando para vocês. O jurídico e o contábil vão estar presentes nesse momento, e vocês devem aguardar esse momento chegar, que é muito ansioso para nós, são muitos anos de espera. Mas, com certeza, todos nós vamos ser beneficiados. Nesse momento, professora, como é que fica a situação? Município junto ao convênio do Estado, essa questão desses pregatórios. O Estado tem a ver alguma coisa, quanto os municípios? Olha, o Estado tem o seu recurso, os Estados têm o seu recurso, os municípios, cada município tem o seu recurso. Na rede estadual, nós estamos com esse impasse muito grande, porque esse recurso para a rede estadual do Piauí chegou em julho de 2020. Mas, o governo, que a hora saiu, não conversou sobre esse ponto com o Sinti, não quis conversar. Fez projeto. Por quê? Porque essa lei ainda não estava definida, determinada, Por isso, o governo estava fazendo do jeito que ele achava que deveria usar esse recurso. Agora, como já foi aprovada essa lei, como o Tribunal de Contas do Estado acatou, a governadora já chamou o Sinti, já conversou, e nós já estamos na grande expectativa de ser rateado com os trabalhadores da rede estadual, que é uma outra situação, diferente do município, que aqui nesse município de Floriano, ainda não chegou. Mas, quando chegar, nós vamos também fazer esse mesmo trabalho de conversar com o gestor, de estar disponibilizado o nosso jurídico, o nosso contábil, junto com a gestão e os trabalhadores de educação. A senhora não descarta, nenhum momento do servidor ter seu próprio advogado e buscar seu direito. Exatamente. Isso aí é livre, é decisão dele. Agora, se ele se comprometer com outro advogado, é claro que na hora que nós estivermos negociando, o Sinti, para essa pessoa que acatou outro advogado, a gente reserva, ele teve confiança lá, então, isso aí é livre. O Brasil é livre, nós somos livres e cada um opta da forma melhor que acha para si. Então, a senhora acredita que, ainda esse ano, será resolvida a situação do FUNDEF aqui para a região do Floriano? Deus queira, nós estamos buscando essa informação, se esse repasse já vem esse ano de 2022. Por quê? Desde 2020, nós estamos nessa expectativa do recurso entrar no município de Floriano, ser depostado no município de Floriano. Mas, como agora que nós estamos com essa definição, nós já estamos nessa conversa, procurando, através do Tribunal de Contas do Estado, para saber quando é que vai ser a agenda da cidade de Floriano. Há alguns esclarecimentos, professora, para os servidores? Esse esclarecimento que eu estou colocando aqui, eu sei que ele é a nível, né, para a gente, no Piauí. Então, nós temos nove cidades que nós somos responsáveis pelas cidades, como o SINTE, nove. Então, todas essas nove, nós já estamos com essa mesma indicação, com essa mesma orientação. A pessoa é livre para escolher um outro jurídico, mas eu afirmo para todos. O SINTE não vai deixar e jamais deixará seus sócios, ou não, de fora de um processo tão importante para nós como é esse do precatório do FUNEF. Do SINTE de Floriano, Caserão, projeto ACI, 24 horas, com você.